Já é considerado foragido da justiça, o homem que atropelou de propósito uma comerciante no fim de semana em Buritama. Vitor Moretti está por lá desde logo cedo e ao vivo, conversa com a gente. Vitor, bom dia pra você, já quase boa tarde, né? A polícia tem alguma pista do suspeito? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, já tem sim algumas pistas, viu? Existe a suspeita de que o Isaac Alexandre Gaspar Pinto, que foi o responsável por todo o crime no fim de semana aqui em Buritama, não esteja mais aqui na cidade. Ele nasceu em Valentim Gentil, então os investigadores agora estão tentando reunir provas que possam levar algum indício que ele possa estar em Valentim Gentil. Mas ainda ele é considerado foragido, como você disse, ontem à noite a justiça decretou a prisão temporária deste homem. Nós estamos no local que foi palco desta tragédia, que poderia ter terminado de forma pior. Os donos, aos poucos, com muita tristeza, estão tentando reconstruir a vida. A gente percebe que já alguns tapumes foram colocados aqui. Aqui existe uma porta de vidro que o suspeito, ele invadiu primeiramente a caminhonete aqui, derrubou esse vidro e, em seguida, a Eliane Negrelli, que está internada na Santa Casa, ela tentou impedir, ela veio bem aqui nesse local e foi prensada pela caminhonete e aí ficou ferida e foi socorrida até a Santa Casa. E como a gente pode ver também, a parede já foi parcialmente reconstruída porque ela veio ao chão. E aqui a gente pode perceber que no chão existem ainda as marcas dos pneus da caminhonete desde a madrugada de sábado. E ali na frente, uma pedra ao fundo, porque ele tentou primeiramente jogar essa pedra para tentar quebrar o vidro da porta, não conseguiu, ficou mais revoltado ainda e aí fez tudo aquilo. E hoje cedo nós estivemos na casa desse suspeito, nós preparamos uma reportagem para você aí de casa. Vamos acompanhar. Na casa de Isaac, do lado de dentro, janelas e portas fechadas. Do lado de fora, apenas o triciclo do suspeito. Para os vizinhos da pequena Buritama, com pouco mais de 15 mil habitantes no noroeste paulista, tudo o que aconteceu foi uma surpresa. Para mim foi uma surpresa, porque eu nem acreditei que poderia ser ele que estava naquele lugar lá e fazendo aquilo. Eu via ele de manhã, na parte da tarde, a mulher dele também, só que ela trabalha, ele também. Como vizinho, não tenho nada a falar dele. Ele encostava os carros aqui na frente da gente. Como pessoa, para a gente, eu não tenho nada a falar com ele. Nunca vi ele alterado aqui na casa dele, nem brigado em nada. O SBT Interior também foi à loja de móveis de Isaac, na cidade, e ninguém sabe do paradeiro do acusado. A justiça decretou a prisão temporária do homem, que é válida por 30 dias. Ele vai responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. O ataque aconteceu no último fim de semana em uma lanchonete de Buritama. Imagens de câmeras de segurança mostram quando a esposa de Isaac se envolve em uma briga com outra mulher. Durante a confusão, a dona da lanchonete, Eliana Negrelli, de 44 anos, fecha o estabelecimento. Ontem, o marido da comerciante, que também estava no local, foi o primeiro a prestar depoimento. A caminhonete afastando, você vê... Uma pessoa caindo, fechando o olho, olhando para mim, e sim, fechando o olho e caindo. Coisa mais feia do mundo. Aí já desceu, com uma pedra na mão, mandou nos vidros. O meu irmão e a minha mulher saíram correndo, e eu saí atrás. Eu saí aqui, os dois saíram lá. Ele pegou, e eu pensei que ele ia entrar com a caminhonete aqui dentro de novo. Mas não, ele catou, e virou e jogou em cima do meu irmão e da minha mulher. O meu irmão saiu, a minha mulher ficou. Ele imprensou a minha mulher ali na parede. Até não cair a parede, ele não parou de acelerar, empurrando com ela. Ela continua internada na Santa Casa de Aracatuba, e o estado de saúde é considerado estável. Agora, o trabalho da Polícia Civil é conseguir identificar as testemunhas que estavam com Isaac, na noite que tudo aconteceu, para poder colher os depoimentos. Este homem tem 43 anos de idade, e ele tem antecedentes criminais antigos, datados de mais de 15 anos, entre receptação, lesão corporal. Mas não tem notícia de ter participado de fato tão grave quanto uma tentativa de homicídio. Como nós vimos as imagens, é possível, não tem como ele alegar que houve um descuido, que a caminhonete, por exemplo, fugiu do controle e acabou causando acidente. A gente vê que ele teve a intenção, ao menos, de jogar a caminhonete para cima das pessoas. E o fato dele fugir, não ter se apresentado ainda hoje, tentamos buscá-lo, ele não apareceu. A gente está em local incerto atualmente. Isso demonstra também que ele está com esse medo do que pode acontecer com ele. Pois é, um caso que chocou toda a população aqui da pequena Buritama, com cerca de 15 mil habitantes. E eu estou ao lado aqui do seu Edélcio Negrelli, que é um dos sócios aqui, cunhado da Eliane. E ele, por pouco, também não foi atropelado. Inclusive, ele aparece nas imagens, primeiro e depois a dona Eliane. Seu Edélcio, qual é o sentimento de saber que este homem ainda está foragido? O sentimento é o seguinte, que a gente espera que a polícia pegue e que vocês dêem toda a força para que pegue esse rapaz, essa pessoa. Eu não sei mais nem o que falar mais, moço. Eu espero que vocês dêem força para a polícia, a polícia se empenhe bastante mesmo para pegar ele, para prender ele. Porque não pode ficar uma pessoa solta dessa daí na rua, sei lá, não pode, não pode ficar solto um cara desse. O cara tem que estar preso. Ele quase acabou com a vida da minha cunhada. E agora? Como é que vai ficar? E fazia pouco tempo que vocês estavam aqui, né? Fazia pouco tempo, um mês e 15 dias, acho. Um mês e 15 dias. Então eu quero que faça justiça. Eu quero que faça justiça e que prenda ele. Porque ele não pode ficar solto, não. Eu quero que faça justiça. Tá certo, senhor Edelson. É uma situação muito complicada, viu, Casagrande? Nós estamos aqui acompanhando essa história desde muito cedo e nós percebemos. Na rua, gente aqui e todo mundo pedindo por justiça. Agora cabe a polícia. Volto com você. Exatamente isso. E falar para o senhor Edelson o que precisar da gente, pode contar com o SBT do interior, que a gente está em cima, está ajudando, auxiliando nessa família, do começo ao fim, doa quem doer, até que esse homem seja preso, porque ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Isso não pode ficar assim, não, viu, Vitor? Obrigado pela sua participação ao vivo aí de Buritama, trazendo os detalhes atualizados para a gente aqui no SBT interior.